Meus amigos, hoje nós vamos fazer um peixe, vamos fazer um molho, um molhinho bem gostoso, já tá todo limpinho, para nossos temperos, cebola, pimentão, molho de tomate, leite de coco, sal que já vem com erva, nosso coral, muito mais. Tô cortando aqui a cebola, dividi a cebola no meio. Já acionei um fio de óleo, aqui a nossa cebola. Já bota um peixe aqui. Pouco de sal, que já vem com ervas. Pouco de sal, um pouquinho colorado embaixo. Vamos botar o molho de tomate, assim, espalhando bem lá. Toda igual, que é o peixe. Nosso molho de tomate. Pimenta de cheiro, que dá aquele saborzinho do peixe. Molho de tomate. Não, tô mais picadinho. Um pouquinho de cebolinha. Nós não vamos adicionar água agora, não. Vamos só tampar ela aqui. Vai adicionar um pouquinho de molho ingreso. Vou fazer um pouquinho, só pra dar uma engrossadinha no caldo do peixe. Mas o peixe tá bonito, ó. Ó o caldo, né? Junto com molho ingreso. Inglês, meus amigos. Vai amar a essa aqui. Vou adicionar um pouquinho de leite de coco. Essa é a nossa peixe ao mundo. Agora vai baixar o couro e deixar por água. Tá bonito, não tá? Minhas amigas, meus amigas, faz tempo que eu tô esperando esses galhinhos pararem de cantar. E o galo, mas não para, não. Esse é meu macarrão. Meu peixe ao molho. Olha como é que tá bonito. Um arrozinho. Cheirinho verde aqui pra dar uma cor. Cheiro, não é só a pimentinha. Cheiro. Vocês gostaram, meus amigos? Então, uma pimentinha aqui, ó. Peraí. Esse é meu almoço de sexta-feira santa, meus amigos. Meu nisso tá agora, vocês vão ver aí, só o peixe. Eu resolvi mostrar meu almoço, comprar a sexta-feira santa. É só esse. E ainda agradeço a Deus pelo que nós temos hoje. Arrozinho branco. Nosso peixe. Nosso macarrão. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tudo de bom pra vocês. Tchau.